Que droga, não tem nenhum sapato comendo com a minha roupa. Vou ter que comprar outro. Eu tenho uma amarela. Tô bonita, hein? Perfeito. E, Jane? E, Jane, vamos embora. Daqui a pouco o filme vai começar. Tô pronta. O que foi? É impressão minha ou você tá mais alta? Ah, sapato, amor. Gostou? Não tem um outro, não? Tem. Tem outro. Tô trocando. Obrigado. Oxa! Ai, minha filhinha! Eu só queria ajudar. É, ajudou a destruir minha lua de mel de uma vez por todas. Mas a minha comadre Gervás me garantiu que a simpatia era tiriguela. Oxa! Tia Filó está mais pra antipatia do que simpatia, minha filha. Olha isso! Você me passou sal grosso como se eu fosse um bife de picanha, me tacou um tefeiro, catinguendo, que eu fiquei mais pedida com a carniça. E não adiantou nada. Adiantou alguma coisa? A maldição continuou rondando a minha casa. Já sei. É isso. Eu já sei o que tá faltando. Ah, não é possível. Minha nossa senhora da bicicletinha, dá no equilíbrio. A doidinha da Vila teve mais uma ideia. É sério, Yasminzinha. Eu tirei o Euricubaca do C, mas esqueci do apartamento. Pode achar que hoje mesmo eu vou lá dar uma energizada positiva. Pode ficar tranquila. Ah, tranquila. Pode deixar. Aliás, tranquila. Devia ser meu nome. Tô muito tranquila. Você vai ver, Yasminzinha. Sua noite vai ser gloriosa. Ei, melhorou, moleque? Não, tá zobendo. Isso ainda tá meio duvido aqui, pai. Daqui a pouco passa. Esse remédio que eu te dei desentope até tromba de elefante, filhão. Ah, graças a Deus. Voltou, voltou meu nariz, voltou. É, não te falei, moleque. Meu filho, você tem certeza que tá tudo bem entre você e a Yasmin? Tá, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Tô te falando, tá tudo bem. Olha, olha lá. Eu te conheço há quase 20 anos. Eu sei muito bem quando você tá com algum problema. Então, não tá nada bem, não, pai. Na verdade, tá tudo horrível. Desde que eu me casei com a minha morena, minha vida está um inferno. Um inferno. Eu te falei que casamento era uma coisa complicada, né? O seu não tem nem uma semana, já tá em crise. É, agora tá essa rotina não é pra qualquer um, não, viu, rapaz? Ah, que rotina? Rotina é tiro de letra. Isso é mole. O problema é outro. Aliás, bem mais grave do que rotina. Tenho até vergonha de falar. Vergonha? Vergonha do quê? Eu sou seu pai, esqueceu? Ai, que bom, então. Vou desabafar. Vem cá, fala. Peraí, eu não entendi como é que é. Pô, deixa que eu me casei. Tô no maior zero a zero, pai. Zero a zero. Peraí, peraí. Você tá de brincadeira comigo, não é? Pô, o que é? Estamos zoando agora? Desculpa, filhão. É que você me disse que tava tudo bem, que a sua lenda de mel tava arrebentando, né? Desce, hein? Falei, falei pra não te deixar preocupado. Tava arrebentando. Nada, arrebentando nada. Na verdade é impressionante, pai. Na hora H, sempre acontece alguma coisa. Ou é o princípio de incêndio, ou é uma alergia que entope meu nariz do nada. Não sei o que tá acontecendo. É, então o que tá faltando pra vocês é um clima favorável ao romance. Mas pode ficar tranquila que eu vou te dar uma força. Opa, o que você vai aprontar? Peraí. Ah, deixa comigo, deixa comigo. Hoje você vai ter a sua lua de mel, ou eu não me chamo a Damastô Peralta. Caio, Caio, espera. Vê só, você tem toda a razão. Eu não tenho atitude nenhuma e isso reflete diretamente nas roupas que eu faço. Olha, que bonito desabafo, mas meio sem noção, né? O que você quer de mim, Mariana? Caio, eu preciso de você. Você é o cara ideal pra me ajudar. Você precisa de um psicólogo? Não aguenta mais isso. Uma hora eu sou nojento. Outra hora eu sou o cara ideal. O que você quer? Caio, é que assim, a Grif Penélope Valentina vai ter que fazer um desfile. Um desfile muito importante pra ONG e pra toda a minha família. E eu pensei que você... Tá, tá, tá. Minha resposta aí não. Caio, não? Você nem vai deixar eu terminar de falar. Ué, não entendo nada de moda. Essas roupas malucas aí que vocês fazem, não sei o que que é isso. Não consigo perceber. Mas você entende de mim. Não entende? Eu só tô precisando da sua sinceridade, Caio. Pra transformar a Grif em uma coisa mais legal. Você gosta de sinceridade. Eu vou ser sincero com você, Mariana. Por que eu ajudaria alguém que me dê um tapa na cara? E se esse alguém ajudasse você a recuperar tudo que você roubou do loft?